Se inscreve no canal, agora eu vou pegar a luna da cosquinha Ai caraca, ai carac... Ai caraca, ai caraca, ai caraca... Ai ai ai... Ai ainda sente a cosquinha aqui, ó... No pé... Não, aí no pé não... Ai caraca... Ai caraca, ai caraca... Caraca, então eu odeio fé essa co veto pra mãe aí... Ah, caraca, o que que eu to sentindo? Caraca, ai mãe, no pé to sentindo, baby! Tá dano nervoso Tá dano nervoso Chega, chega Chega o seu like E agora eu peguei a surpresa